Olá pessoal, bem-vindos ao canal meu nome é Alexandre do Brasil e hoje vamos falar sobre a nova super skin para Julius, ok? Então vamos prová-la em batalhas, vamos falar sobre se é worth investir ou não, ok? E os advantagens que você tem Julius com super skin, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de pedir que se inscreva no canal e dê seu like. Agora que você já se inscreve, vamos ir ao vídeo. Então aqui temos Julius com sua super skin, ok? Então aqui é sua max power, ok? Com a nova pele e mais de 2000 de saúde, então com a super skin é o dobro, ok? Com a pele comum, ok? E aqui são suas habilidades, então Julius recentemente recebeu algumas mudanças aqui nessa habilidade, ok? Agora é 330%, mas ele também recebeu uma nerf aqui, mas aumenta o poder, ok? E agora eles dão ele a super skin, a super skin com saúde. Eu acho que é melhor agora porque, eu acho que é melhor do que a armor, porque ele tem mais saúde e não reduz a ganha de energia, então ele pode ativar seu shield muito mais, ok? Então, a nova mudança de Julius com a 2ª skill agora funciona muito bem com a nebula equilíbrio skill, ok? Então aqui, ele está dando 87,000 de ataque físico para os allies e o Julius pode receber 330% de essa habilidade aqui, ok? Então o filho de Julius se tornou muito forte com essa habilidade aqui com a equilíbrio skill, ok? Então se Julius já recebeu uma armor skin, então ele vai reduzir energia, ok? Mas agora ele recebeu saúde e ele pode ativar seu shield muito mais vezes, ok? Então quando ele ativou seu shield, aqui a primeira habilidade aqui é a primeira habilidade, então ele vai ativar o shield muito mais e ele também tem mais saúde e cada vez que ele ativou seu shield, ele também pode heal himself e seus allies, ok? E a habilidade absorveu todos os danos, então é muito bom, ok? Julius também tem bônus de defesa de magia na arma e sua habilidade, e sua última habilidade aqui é a passiva habilidade que dispara os heróis de outros times e o progresso, ok? Não é muito muito, mas é muito bom. Então, sim, eu acho que a nova habilidade de Julius é muito bom, ok? É muito bom e agora eu quero mostrar para você as coisas e as batalhas, e eu gostaria de dizer para você que na página web de canal eu já usado o Július, o Július Guide, ok? As prioridades para você para levelar, seus glyphs, os artefatos e as skins, e as recentemente melhores coisas para o Július, ok? Então, se você quiser visitar a página web de canal, você pode aprender mais sobre o Július, ok? Então, depois que a segunda habilidade de Július tenha mudado, eu estou usando aqui para atacar Július com a nebula, em vez de Július, ok? Porque ele ganha muito mais poder de nebula equilíbrio, ok? Então, o Július pode aumentar muito mais, olha isso, olha isso, você pode usar aqui, Július, você pode usar aqui, Július, se você tiver, ela é muito forte, ok? O que eu estou usando aqui, você pode também usar Lien, ok? Ou você pode usar, onde está minha amira, ou você pode usar a amira, ok? É muito bom, é uma coisa muito boa para Július agora, aqui você pode ver o resultado, vamos ver o resultado aqui, olha isso, olha isso, ok? É muito, muito poderoso, ok? Aqui, a 3D diet, ok? Então, vamos ver essa batalha, ok? Eu acho que é uma das melhores equipes contra o artemis, ok? Para o progresso, ok? Olha aqui, olha aqui, ok? Então, agora vamos tentar aqui, o mesmo tipo aqui, mas agora vamos colocar Július na nebula, ok? Com Isaac na nebula, ok? Com Isaac na nebula, ok? Vamos ver o resultado. Lose uma batalha aqui, ok? Com o artemis, é um melhor resultado. Lose uma batalha aqui, ok? Vamos ver o resultado aqui. Essa batalha aqui que eu estou usando, é melhor contra mages ou setorias, ok? E quando setorias recebeu o Glyph class, então, vai ajudar muito mais com setorias aqui, ok? E quando setorias recebeu o artemis, você pode usar o progresso com a mirra, ok? Você pode colocar aqui a nebula com a mirra, e você vai conseguir bari-resultos, ok? E quando setorias recebeu o artemis, você pode usar o progresso com a mirra, ok? E quando setorias recebeu o artemis, você pode usar o progresso com a mirra, ok? Olha isso, olha isso, olha isso, ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Só para mostrar aqui, como eu disse, com a mirra, ok? Stand-off nebula, vamos ver. Olha isso, também muito bom, também muito bom, galera. Olha isso, olha isso, ok? Agora eu quero experimentar outra coisa, ok? Então, vamos experimentar aqui novamente, ok? A diferente aqui, vamos testar, vamos testar aqui, vamos testar aqui, aqui os resultados, ok? Então, muito bom, muito bom, vamos ver o batom. Muito bom, muito bom. A mirra, makes a loth of damage. So, I hope you enjoyed this video, please consider to subscribe and give your like. See you later, guys. Bye, bye.